Muito bem, a gente volta a falar de política agora aqui do Paraná. A Assembleia Legislativa recorreu aí contra a decisão que devolveu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, a Maurício Requião, e a gente vai conversar com a Beatriz Friner para atualizar essas informações. Tinha uma expectativa, inclusive, com a aposentadoria compulsória, né, de um conselheiro, que ele já estaria ali na boca do gol para entrar e assumir o posto, inclusive já podendo receber. Bebê, então como é que fica a situação agora? Bom dia para você mais uma vez de novo. Oi, Rafa, bom dia para você e para todos. Foi uma decisão, na verdade, do Superior Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa recorreu na última quinta para tentar reverter essa medida. O STJ entende que o Maurício Requião pode retornar como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, inclusive que isso deve acontecer assim que a próxima vaga for liberada. E isso está previsto para acontecer em breve, né, no dia 27 de outubro, com a aposentadoria compulsória do conselheiro Artagão de Matos Leão. Então, essa vaga, de acordo com esse entendimento do STJ, deveria automaticamente ser revertida aos nomes ali que foram determinados, então, naquela antiga eleição. Agora, qual que foi a situação que a Assembleia Legislativa apresentou? Disse que, nesse recurso extraordinário, que manter a decisão do STJ significa gerar um insólito precedente, contrariando toda a jurisprudência que se forma há décadas sobre o tema e impedindo que a administração pública exerça sua autotutela diante de atos claramente nulos. Na decisão do STJ, os ministros adotaram de forma unânime o nome de Maurício Equião para que ele retorne, então, para uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado, já que eles entendem, né, o STJ entende que ele não poderia ter sido afastado de forma administrativa, como aconteceu, sem ter passado por um processo judicial, já com o trânsito em julgado. A gente lembra que, de acordo com a Assembleia Legislativa, existiram vícios na escolha do nome de Maurício para ocupar um cargo no TCE, aliás, desde a forma de divulgação das eleições, a parte da votação ter sido pública e não secreta como demanda, inclusive, na própria Constituição, e a hipótese de que o nome dele já teria sido definido antes mesmo do fim ali do processo eleitoral, antes mesmo que outras pessoas pudessem se inscrever e participar também dessa votação a um cargo do TCE. Então, a LEP argumentou que, em 2008, vários vícios correram em torno do nome dele, por isso ele não poderia ter sido nomeado, foi afastado administrativamente, e agora, com essa decisão do STJ, ele pode retomar aí um cargo no Tribunal de Contas do Estado. A LEP está recorrendo. E eu lembro que, inclusive, esse cargo do Artagão já estava sendo negociado dentro da Assembleia Legislativa, nomes estavam surgindo, já existia uma grande expectativa sobre quem ocuparia essa vaga, mas, se for pela determinação do STJ, quem deve assumir, então, é o nome de Maurício Requião, que deixou a cadeira logo depois de ter assumido. Lembrando que ele é irmão de Roberto Requião, na época senador. Volto com vocês. Obrigada pelas informações. Bem, é isso, aguardar para ver aí o que vai acontecer daqui para frente, diante dessa situação toda, esse embrólio todo aí que se arrasta há anos já, em relação à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Agora, 11h27.